Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é fácil, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, por onde eu começo? Professor, como é que eu vou trabalhar com expressão numérica tão grande assim? Bom, você começa olhando para os parênteses. Você observa os parênteses que apresentam valores mais internos, digamos assim. Você tem aqui chaves, bem aqui, essa chave aqui faz um par com essa. Esse colchete aqui faz um par com esse. E dentro desses colchetes você tem aqui parênteses. Esse faz par com esse e esse faz par com esse, tá? Então a gente vai começar trabalhando com o valor dessa expressãozinha aqui, dentro desses parênteses. E também com o valor dessa expressãozinha aqui, dentro desses parênteses, tá? E o restante, professor? O restante eu vou só repetir. Observe! Perceba que eu repeti tudo, mas aqui, ó, no lugar dessa expressão vou colocar o seu valor. E bem aqui no lugar dessa expressão aqui eu vou colocar o seu valor. 6 menos 2, quanto que dá? 6 tira 2, fica 4, professor. Ótimo! E agora aqui, ó, 7 mais 3 é 10. E 10 menos 9 dá 1. Então ficamos com 1 bem aqui. E eu não precisei mais escrever os parênteses. Eu já calculei o valor de cada expressão que aparecia dentro dos parênteses, tá? Agora, professor, você vai trabalhar com a expressão que aparece dentro dos colchetes. Exatamente! Vamos lá! Perceba o seguinte. Esse 45 eu repeti, esse menos eu repeti, essa chave eu repeti, esse 2 eu repeti, e esse menos aqui também está repetido. E esse colchete aqui, ó, eu coloquei bem aqui, tá? Agora eu vou trabalhar com essa expressão toda e vou colocar o resultado dela aqui dentro dos colchetes, tá? Esse menos 7 eu repeti, essa chave eu repeti, esse mais 8 aqui eu repeti. Agora vamos observar o seguinte. 5 mais 4 é 9, 9 mais 4 é 13, 13 menos 1, 13 menos 1 dá 12, e 12 mais 6, quanto que dá? 12 mais 6 dá 18. Então o resultado dessa parte toda aqui, ó, é 18. Então como eu coloquei aqui o resultado dessa parte toda aqui, ó, como 18, eu nem preciso mais, neste caso, escrever aqui, ó, esses colchetes, tá? O resultado dessa expressão dentro dos colchetes é igual a 18, tá? E agora, professor, o que que você vai fazer? Agora eu vou trabalhar com essa expressão que aparece dentro das chaves. Com o que que a gente vai ficar? Perceba que o restante eu repeti, essa parte aqui, ó, essa parte aqui eu repeti, e aqui dentro das chaves eu vou colocar o resultado dessa expressão aqui, tá? 2 menos 18, 2 menos 18 dá menos 16. E menos 16 menos 7, quanto que dá? Menos 16 menos 7 é como se eu estivesse juntando uma dívida de 16 com uma dívida de 7, tá? No total vai dar menos 23. Professor, você está dizendo que 2 menos 18 menos 7 dá menos 23? Exatamente isso. 2 menos 18 é menos 16, e menos 16 menos 7 é menos 23. Professor, eu nunca aprendi essas regras de sinais. Eu vou deixar no comentário fixado deste vídeo aqui, um vídeo nosso explicando as regras de sinais, ok? Se você precisar, você dá uma olhada lá. Professor, e agora o que que a gente faz? A gente pode tirar essas chaves do jeito que tá aqui? A gente pode tirar, mas com o seguinte cuidado. Que cuidado é esse, professor? Você vai escrever aqui, ó, o oposto de menos 23. Menos menos 23, você pode entender assim, ó, o oposto de menos 23. O oposto de menos 23 é mais 23. Então ficamos com 45 mais 23, e em seguida mais 8. Deixa eu colocar isso tudo um pouco mais pra cima. Pronto, estamos quase terminando. Tudo que a gente precisa fazer agora é somar 45 mais 23 mais 8. Quanto que dá? Professor, vamos fazer essa continha do lado? Vamos lá. Vou escrever aqui o 45, eu vou adicionar a ele 23, e também vou adicionar 8. Então eu vou escrever o 8 bem aqui na coluna das unidades. Vamos fazer essa adição juntos, ok? Quanto que dá? 5 mais 3 é 8, 8 mais 8 é 16, então fica 6 aqui e vem 1 pra cá. 1 mais 4 é 5, 5 mais 2 é 7, então ficamos com 76. O resultado dessa adição aqui é 76. Na verdade, o resultado dessa expressão numérica toda é igual a 76. Professor, você pode revisar o que você fez? Claro que sim. A gente começou olhando para os parênteses que estavam mais internos na expressão numérica, tá? A gente resolveu primeiro as expressões que apareciam dentro dos parênteses. Aqui a gente tinha 6 menos 2, que é 4, e aqui a gente tinha 7 mais 3, que é 10, 10 menos 9, que é 1, a gente colocou bem aqui, e nem precisava mais dos parênteses, tá? A gente em seguida olhou para a expressão que aparecia dentro dos colchetes. 5 mais 4 é 9, 9 mais 4 é 13, 13 menos 1 é 12, e 12 mais 6 dá 18. Então, aqui, o resultado dessa expressão dentro dos colchetes é 18, a gente tinha um menos aqui do lado de fora, então ficou menos 18. A gente passou a olhar para a expressão dentro das chaves. Dentro das chaves a gente tinha 2, aí, ó, menos 18, e bem aqui, ó, ainda, ó, menos 7. Aí a gente fez as continhas. 2 menos 18 dá menos 16, menos 16 menos 7 dá menos 23, a gente escreveu bem aqui, e a gente ainda não tinha tirado as chaves, porque do lado de fora delas a gente ainda tinha aqui esse menos. Então, ficamos com menos menos 23, que dá mais 23. O oposto de menos 23 é mais 23. E 45 mais 23 mais 8, quanto que dá? 76. É isso aí, o valor dessa expressão numérica é 76. Professor, eu consegui entender tudo direitinho, então deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Galera, como sempre, se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule o valor dessa expressão numérica aqui. Quanto que dá? Resolva e deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus